Olá, a presidenta Dilma Rousseff está a caminho de São Luís, no Maranhão. Ela vai participar da inauguração de obras de infraestrutura no porto do Itaqui. Ao vivo da capital maranhense, a repórter Priscila Machado tem outras informações. Priscila. Malu, até 2014, o investimento aqui no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, vai ser de mais de 22 milhões de reais. Itaqui é um dos 71 empreendimentos que estão sendo feitos em 23 portos de todo o país. A medida é para modernizar as atuais estruturas, dando mais eficiência, diminuir os custos, dar mais competitividade aos portos de todo o país. O novo atracadouro aqui no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, o Berço 100, vai ter como prioridade o transporte de cargas de grãos. Esta obra faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Malu. Obrigada, Priscila. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de inauguração das obras no porto do Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto